As oportunidades são para os cursos técnicos, que têm 1.705 vagas, e de graduação, que são 1.295 vagas distribuídas em 10 polos. De acordo com o IFTO, as inscrições começam nesta próxima terça-feira, dia 13 de setembro, e vão até dia 19 de outubro. O formulário vai estar disponível na página do Vertibular Unificado, no site www.ifto.edu.br. A inscrição só será confirmada após o pagamento de uma taxa no valor de R$ 20,00 para os cursos técnicos e R$ 40,00 para os cursos de graduação. É possível solicitar a inserção do pagamento, mas o candidato deve estar atento às exigências do edital e fazer a solicitação até o dia 29 de setembro. As provas estão previstas para o dia 6 de novembro, e os resultados serão divulgados em dezembro. Música